E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no Falcon BMS 4.33. Tem uma ferramentinha que o pessoal criou para o Falcon BMS para controlar o tempo dentro do cenário do Falcon. Que essa ferramenta aqui, deixa eu ver ela aqui. Acho que a pronúncia é Weather Commander. Weather Commander. Como vocês podem ver no mapa aqui, você pode pintar, ou melhor, criar uma nuvem de incremento, que é chuva, né? Ou Severo, né? O POR, que é o amarelo aqui no meu mouse, que é um tempo mau. O verde, que é um, vamos dizer assim, claro. E o SAME, que é o azul, é ensolarado, né? Essa ferramenta aqui, você pode criar nuvens que elas se podem movimentar dentro desse mapa. Por isso, eu vou fazer um teste rapidinho aqui, só para vocês verem. Ah, é aqui no mouse aqui, se você observar aqui, ó. Aumenta, diminui. Aí dá para você ver o quadradinho em cima. E essa outra ferramenta aqui, que é Boost ZD, é o tamanho do quadradinho do mouse. Quanto menor, mais fácil você selecionar ou criar, né? Assim que você abre esse mapa aqui, você tem que criar. Então, vem File New. Vamos criar um teste aqui. Bem rapidinho para vocês verem. Teste. Vamos colocar 23. Teste 23. Como esse aqui é o mapa lá da Coreia. Vou dar um exemplo aqui, bem rapidinho aqui. Vamos pintar uma chuva bem severa aqui. Observe que a área a ser pintada é muito grande. Então, vai devagar aí. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Essa parte vermelha aqui, onde eu coloquei no mapa, onde eu coloquei ela no mapa, vai ser uma área de chuva bem severa. O amarelo, se você colocar ele do lado, vai ser... Deixa eu ver. O amarelo é por... Vai ser um tempo mau. Aí você pode pintar assim, ó. Beleza. 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 Opa. E o Far, que é verde, seria o tempo claro, né? Você pode criar também aqui, ó. Eu acho que o claro é um pouquinho de novo, hein, senhores? Bem pouquinho mesmo. E um ensolarado ali no seu amostrar, né? Beleza. Essa vem cá. Salva a pecinha. Pronto. Você criou uma nuvem. Agora, a diferença desse aqui e para o nosso amiguinho aqui, que é o... Ender Control, que é o controle de tempo do Falcon BMS, a diferença para aquela ferramenta que eu estou mostrando e essa aqui é bem grande, viu? Primeiro que no Falcon BMS, essa ferramenta que já tem dentro do Falcon, desculpe, ela é bem completa. Só que tem um detalhinho, pessoal. Tudo que vocês aplicam de tempo aqui, ele afeta todo o mapa. Todo o mapa. Escrever, voltar aqui. Então, toda vez que você mexe naquela ferramenta de tempo, por exemplo, se você coloca nublado, vai ficar todo o mapa nublado. Se você coloca chuva, vai ficar todo no mapa com chuva. Então, é complicado, senhores. Aquela ferramenta é muito boa, mas tende a evoluir bastante ainda. Eu estou esperando que nas próximas atualizações eles melhorem isso. Mas como eu gosto de chuva em áreas pré-determinadas, que fica uma coisa mais realista, né? Em vez de chover só num pedacinho, que é o que essa ferramenta faz, lá no BMS, a ferramenta normal do Falcon faz chover em todo o mapa, né? Se você colocar nublado, vai ficar todo o mapa. Aí fica chato, né? Com essa ferramenta aqui, que é uma coisinha simples, tanto é que o comando aqui é mais só no mouse, né? Como eu acabei de pintar aqui, deixa eu abri-la aqui de novo. Eu coloquei teste, o que mesmo? Teste, teste 23. Bom, primeiro você cria um anovo, depois salva. Se você quiser fazer uma simulação de movimento, você vem aqui nessa ferramenta 7.9, coloca a direção para onde você quer que a nuvem vá. Vamos colocar aqui. E essa outra ferramenta aqui embaixo é a velocidade. Essa velocidade aqui é de 30 kts, deve ser quilômetros. Aí você vem em ROM e ela simula, olha lá. Aí a nuvem está se movimentando. Mas se você observar aqui no mouse, ela gastou 1 hora e 40 minutos de sair daqui para cá. Então, na hora que você estiver criando a sua nuvem de chuva, você tem que pensar em tudo isso. Isso aqui é só para simular. Vamos abrir de novo, só para vocês verem. Deixa eu abrir outro arquivo que já está salvo aqui, para ficar mais fácil. Deixa eu ver esse 325. Ah, esse aqui é o meu. Vamos fazer uma simulação. Aqui está em cima da base. Deixa eu dar um zoom aqui. Espero que o vídeo não fique longo, pessoal. Porque essa ferramenta está tão pequenininha que você tem que explicar tudo. Deixa eu reduzir aqui. Está vendo essa base aqui no mouse? Aqui eu coloquei essa nuvem aqui. Se você observar, tem um círculo aqui. Isso aqui é toda a base. Vamos simular aqui e ver quanto tempo a nuvem gasta para sair daqui de cima. Vamos colocar no ângulo de 90 e a velocidade vamos colocar 30. Só para andar rápido. Aqui no mouse, aqui, Rons é Animation. Vai ter um reloginho. Aí você fica olhando. Até o amarelo sair dali de cima. Você quer ver? Aqui, gastou uma hora, uma hora para a nuvem de chuva sair de cima da base. Vamos supor que você faça a seguinte simulação. Você criou sua nuvem de chuva aqui. Entrou dentro do seu avião de manhãzinha. Deu partida, decolou. Foi até o seu alvo. Voltou. Você pode simular para a nuvem sair daqui durante todo esse tempo. Mas, para isso, você tem que ter uma noção. Aqui ela vai gastar uma hora para sair de cima da base. Uma hora é uma hora normal de missão. Você cria a missão, decola, vai até o alvo e volta. Se você não quiser que a nuvem se movimente, ela pode ficar paradinha aqui. Aí você pode criar quantas nuvens você quiser. Vamos colocar outra aqui. Essa aqui é de pó. Vamos colocar uma de amarelo aqui. Como vocês podem observar, a ferramenta é bem simplesinha. Qualquer criancinha... Eu tive de ver uns três vídeos. Deixa eu ver aqui uma pasta que eu salvei aqui. Não. Cadê aqui? Área de trabalho. Tempo. Não. Esse aqui não. Ah, está aqui. Vou mostrar uns vídeos aqui rapidinho. Vou deixar o link aqui para vocês terem uma noção. Esses vídeos aqui mostram onde vocês baixam os programas e te dão uma noção de como mexe. Tem outro vídeo aqui. Eu acho que é só uma animação. Esse aqui está mostrando como usa. E se eu não me engano, esse aqui tem uma outra ferramenta. Esses vídeos aqui, eu vou deixar os links para vocês verem. Tem outras ferramentas que elas trabalham juntas. Deixa eu mostrar aqui. Essa ferramenta aqui, o que o nome dela é... Zgrid, Zgrib. O que é que ela faz? Ela cria, cria em tempo real, mapas. Ela cria em tempo real mapas de tempo de qualquer parte do globo onde você colocar as ferramentas dela. No caso aqui, é um... Você vê? Deixa eu sair aqui. Fechar. Aqui, ó. Você cria... Clicou aqui em cima da Coreia, né? E aqui você... Baixa. Deixa ele criar aqui rapidinho, só para vocês terem uma noção. Pessoal, estou dando só uma orientação básica, né? Como os programas são muito simples, não precisa explicar muita coisa. Aqui ele está baixando, não. Baixando o mapa de tempo. Ô, internet! Vai, me ajuda, que senão o vídeo fica longo. Espera aí, Bessão. Rapidinho, rapidinho, rapidinho. Vai, baixando, baixando, baixando. Que eu coloquei um monte de informação aqui. Beleza, beleza. Vai, 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 vai. Vai que você consegue. Vai, amigão. Terminando, terminando. Como eu disse, eu vou deixar os links dos vídeos que eu achei. Os caras ensinando a mexer nesses programas, viu? Coisinha sempre, pessoal. Vamos colocar aqui, teste, para eu souber abrir ele lá. Aí, eu vou mostrar para vocês rapidinho. Salvou, é uma pasta zipada, viu? Aí, você vem aqui, você pode... Beleza, aqui. Pode fazer uma simulação, ó. E ver como é que o tempo funciona. Você quer ver? Esse programa aqui, ele é simplesinho também. Então, sem muita conversa. Deixa eu fechar ele aqui. Não, deixa ele aqui. Esse aqui fecha. Esse aqui desce. Deixa eu ver. Ah, esse caboclo aqui, ó. Esse grid. Grid, tu, BMS. Ele que converte aquelas imagens lá. Em imagem para o nosso amiguinho aqui abrir. Por isso, vamos lá na pastinha. É, área de trabalho. Esse vídeo vai ficar longo, pessoal. Zip, tá aqui, ó. Tá vendo esse arquivo aqui? Foi aquele arquivo que gerou lá, né? Deixa eu abri-lo aqui. Ah, cancela. Já tem um igual. Pera aí. Pera aí. Vamos tirar esse tempo daqui para ficar mais fácil. Não preciso mesmo. Remove. Ah, tá em uso. Você vai com ele aqui, converter. Você vai lá na pastinha. Ele é só um arquivo. Pega ele, ele vai converter. Converteu. Deixa eu ver se eu fiz certo. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Open. Não. Área de trabalho. Nossa senhora, esse vídeo vai ficar uma porcaria, fi. Zip. Não, não é que não. Zip. Rapaz, nos compactei o trem direito. Pera aí, pessoal. Coisa rápida. Nossa senhora. Pera aí, pera aí, pera aí. Cadê você? Tá aqui. Zip. Certo, tá certinho. Já, já abri. Eu uso o nosso amiguinho aqui para converter. Converter. Área de trabalho. No feeling progress. Ai, ai, ai. Voltei de cancelar aqui. Pera aí. Fecha. Fecha. Bom. O base aqui é o seguinte, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Esse programa aqui, você pode pegar uma área específica do mapa. No caso aqui, a Coreia. E criar um mapa de tempo. Só que ele cria vários, seriam várias camadas de tempo que você tem de colocar. Isso aqui, tecnicamente, funciona o seguinte. Esse sistema aqui, seria melhor para você usar em campanhas. Onde você voaria várias horas e teria várias camadas de tempo para colocar lá. Tanto é que ele gera mais de um arquivo. Por exemplo, aqui. Aqui tem mais de um arquivo de tempo. Vamos usar o nosso amiguinho aqui e abrir um daqui. Aqui tem mais de um arquivo de tempo. Aqui tem mais de um arquivo de tempo. Obrigado.